Galera, vamos falar de Otis, né? Eu sabia que um dia aqui eu ia ter que trazer esse cara, né, nesse quadro, porque Otis é um cara que eu já expressei a respeito dele em vários vídeos, né, minha visão sobre ele, mas eu vou deixar isso mais explícito, né, nesse vídeo aqui, e vou deixar alguns pontos aqui bem claros, que às vezes essas pessoas levantam a respeito de o que eu digo, e vou explicar aqui. Cara, é o seguinte, olha, o Otis, ele é um superstar cômico, certo? Ele é um superstar cômico, então assim, ao meu ver, superstars cômicos não dão certo pra ser meio-evento na WWE, e quando eu falo meio-evento, não é questão de você ter destaque, não, eu falo meio-evento em questão de você ser realmente lá meio-evento a ponto de ganhar títulos mundiais. É o que o Otis vem sendo na WWE, e assim, eu, eu, assim, você tem que saber diferenciar uma coisa, um cara cômico, já tá dizendo, é pra parte cômica do show, um cara pro meio-evento é um cara pro meio-evento, como os próprios nomes sugerem, então, eu acho muito errado a WWE eu querer misturar isso. Aí você pode argumentar, ah, mas o Otis, ele dá audiência. Cara, isso é um pouco relativo, as pessoas não podem querer argumentar que é só porque o cara dá audiência, que é por isso que a WWE já tá dando post pra ele, porque, por exemplo, o Cesaro, na época do Cesaro Section, ele empolgava muito a torcida, correto? Vocês acham que se a WWE desce post pra ele naquela época lá, a ponto dele ganhar a maleta do Moe in the Bank, vocês realmente não acham que ele teria dado muito mais audiência do que o próprio Otis? Pensem bem aí, vocês realmente não acham? E a WWE não deu post pro Cesaro, muito pelo contrário. Então, assim, eu não acho que isso é um argumento pra pessoas dizerem que, ah, é só por causa dessa WWE tá dando post pra ele, não. É simplesmente porque o Vince gosta dele, tá ligado, do Otis? É simplesmente por isso. Eu vi até notícia aí que a WWE tá querendo botar ele como o top guy da empresa, mas parece que já desistiram. E, assim, eu não tô dizendo, assim, que o Otis não deva ganhar coisas na empresa, nem tô dizendo isso. Ele podia ir pra divisão de tags, aí tem gente que pode dizer, ah, mas divisão de tags é muito pouco. Cara, pelo amor de Deus, você acha que o New Day se construiu como? O New Day da WWE se construiu como? Os caras ganharam o Mundial, foi? Não, na divisão de tags, o New Day se construiu na divisão de tags. Então, foi esse que se construiu lá. Então, pro Otis podia ser a mesma coisa, cara. Ele podia levar muito ele e também o parceiro dele, o Tucker, já que ele tem uma tag. Entendeu? Então, assim, eu vejo como isso. Personagens cômicos, cara, dificilmente dão certo no meio-evento. A gente pode pegar aí que a grande maioria aí não deu certo, né? Um caso bem recente, tirando assim, do Otis, foi o caso do Kofi Kinst, né? Eu acho que uma das coisas que atrapalhou muito o meio-evento do Kofi Kinst, né? Ele ganhando o Mundial, foi a questão do personagem dele, né? O personagem dele que é cômico. Mas, assim, não tô nem dizendo que é errado isso do Kofi Kinst. Eu só acho que, assim, é uma coisa dele, realmente, mas... Que a WWE, se quisesse dar o Mundial pra ele, não desse um reinado longo pra ele. Eu acho que o grande dele foi isso. Mas o Kofi Kinst é um cara que, em si, até fazia bons combates. Mas, de resto, ele pecava muito. Agora, o Otis, eu vejo até pior do que isso. Porque eu nunca... Você pode pegar aí, eu nunca vi um combate dele na WWE bom e que você pega e diga... Cara, que combate memorável, assim. Um combate dele que tenha sido bom e que tenha sido memorável. Não. Você pode pegar aí e não tem, cara. Na WWE, pode pegar desde a época que ele tava no NXT até hoje. Tá ligado? Não tem esse combate. Então, assim, eu acho muito errado a WWE querer dar uma enderbank pra ele. Até porque tem outros nomes que mereciam essa maleta, muito mais que ele. Ah, mas o Otis também podia ganhar a maleta. Sim, meu amigo. Sinto muito. Volta pra fila. Vá se construir lá. Tem caras que podiam ter ganhado essa maleta. DJ Styles, Alistair Black, que já tá há muito tempo no main roster, não ganhou nada. Também podia ser o Ricochet, que tivesse no lugar do Otis. O Ricochet, não era? O Ricochet, que é um lutador que muita gente fala que ele podia ser até o main em venda. Pronto, perderam uma grande chance de dar uma maleta pro próprio Ricochet, né? Então, é uma coisa muito, muito chata isso aí, tá ligado? Essa situação. E fora as pessoas que vêm falar que o problema que eu falo do Otis, eu só reclamo dele porque o Otis é gordo. O grande problema é esse, tá ligado? As pessoas vêm dizer que eu só falo do Otis porque ele é gordo. Cara, pelo amor de Deus, esse é o argumento mais bizarro que eu já vi, mano. A pessoa diz que eu não gosto do Otis porque ele é gordo. Cara, em primeiro lugar, você já me virou reclamando de Kate Lee? Você já me virou reclamando de Viking Raids? Que é, vai com eles, eu reclamo do jeito que eles estão sendo na WWE, né? Do jeito que eles estão saindo na empresa. Muito pelo contrário, Viking Raids é uma tag que eu apoio muito o post dele, mas de uma maneira séria. Também tem o Samoa Joe, tem o Kevin Owens. Eu nunca reclamei desses caras, nenhum desses caras eu reclamei. Então, assim, eu acredito que esses caras, um exemplo disso, eu nunca reclamei nenhum desses caras. Você não acha interessante que eu reclamo só do Otis? E por que que no caso do Otis, só do caso do Otis é que eu tenho problema com ele, só porque ele é gordo? Não, cara. Não tenho problema nenhum, não. A questão é que não estou sabendo diferenciar um cara engraçado para ser um cara do meio evento da empresa. Só isso. Então, assim, o lugar para o Otis seria a divisão de tags. Eu acho que ele daria muito certo lá. Até porque o New Day, por exemplo, se construiu muito bem lá. E aproveitando também que ele já tem tags, né? Ele tem o parceiro de tags, o Tucker. Então, assim, eu vejo dessa maneira que o Otis, ele não é o não para o meio evento da empresa. Por exemplo, desde que ele pegou essa maleta, o que ele fez interessante com essa maleta? Hein? Não fez nada. Assim, até estava legal aquela storyline dele, né? Com a Mandy Rose lá, o Duff Ziggler. Estava interessando. Mas se tivesse ficado só naquilo, cara, tudo bem. Mas aí foi para o WrestleMania enfrentar o Duff Ziggler. Tudo bem. Eu, assim, eu achei um pouco errado ir para o WrestleMania, mas tudo bem. Eu até deixei passar. Mas depois, mandar o Monday Bank para o cara. Sendo que tinha tanto nome que estava há muito tempo na fila, esperando essa chance. E deram para o Otis, que na empresa, a única coisa que a gente lembra dele realmente foi a storyline dele, né? Que ele teve recentemente. Então, assim... Eu não odeio o Otis, tá? Eu realmente não odeio ele. Apesar de que, assim, ele é um personagem que gosta de ser medido como engraçado. Mas tem personagens que eu acho bem mais engraçados que ele. Como, por exemplo, o Arthruth. Mas aí já é uma visão minha. Porém, assim, eu não odeio ele. Eu só acho que ele está sendo colocado no lugar errado na WWE. Era para ele estar na divisão de tags. Mas aí é uma visão minha, tá, galera? Deixa eu avisando vocês aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.